Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças Só me distanciam do fim da batalha Travada em tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos me devolvendo o céu Então sinto na boca o gosto do mel Que eu sentia sempre que beijava você Assim, ó Só sei que esse romance ainda vive em mim O efeito do seu beijo me deixou assim Assim Preciso do remédio que cure essa saudade Que diminua a dor que no meu peito invadir Que me cura ou me ajude a esquecer Preciso de um antídoto que salve esse amor Que tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças Só me distanciam do fim da batalha Travada em tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos me devolvendo o céu Com o cinto na boca o gosto do mel Que eu sentia sempre que beijava você Só sei que esse romance ainda vive em mim O efeito do seu beijo me deixou assim Assim Preciso de um remédio que cure essa saudade Que diminua a dor que no meu peito invadir Que me cura ou me ajude a esquecer Preciso de um antídoto que salve esse amor Que tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Preciso de um remédio que cure essa saudade Que diminua a dor que no meu peito invadir Que me cura ou me ajude a esquecer A esquecer Preciso de um antídoto que salve esse amor Tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Tire os sintomas que me causam dor 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 Obrigado.